Fala aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma forma nova de baixar vídeo do Instagram. Estou aqui no meu Instagram, vou escolher um vídeo qualquer aqui, por exemplo, esse aqui. Vou dar um pause nele, vou abrir ele e vou dar um pause. Ou aqui no símbolo de compartilhar. Vou vir nos três pontinhos no canto inferior direito. Copiar link. Copiou o link, link copiado. Agora você vai abrir o teu navegador e você vai buscar por igram.word.pt Ou você põe só igram que ele já vai baixar aqui, ele vai abrir já esse site aqui. Clicou aqui no campinho de busca de baixar vídeo, é só você segurar para ele dar a opção de colar. Colou, clica em download. Ele vai mostrar para vocês aqui embaixo, clica em download. Ele está fazendo o processo do link. Aí você vem aqui embaixo e é só clicar em download. Ele já vai salvar na sua galeria. Só um momentinho, aqui embaixo fazendo o download do arquivo. Quando você clicar aqui, ele vai mostrar, como terminar o download, ele vai mostrar abrir. É só você abrir e está lá o seu vídeo baixado no Instagram. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e um grande abraço. Se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal.